Para quem gosta de pássaro manso, eu tenho uma calopsita, ela está aqui, é uma cinza, ela é um machinho, vai dar com a cara ali vermelhinha, as bochechas, o restante da carinha amarela, o corpo cinza e aqui é o ponto onde que eu sempre recomendo também para as pessoas que não gostam de tratar na papa, no bico, ela já está pronta, nós fizemos essa parte, ela já, vamos dizer assim, desmamou, já come sementinha, está aí, é brincalhona, então essa é uma calopsita mansa no ponto, certo, mansinha, criada na papa, já se alimentando com sementinha. Entra em contato com nós, olha aqui como é que fica, vem, dá o pé, fica desse jeito, pássaro manso pet mesmo, entra em contato com nós, fizemos as entregas na sua casa, aí, vai, 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 aí, fizemos as entregas, com segurança, então uma calopsita tratada na papa, mansa pronta para entregar, também divulgue o nosso canal, se inscreva nas redes sociais para divulgarmos os pássaros ornamentais preservando a natureza, uma calopsita então mansa disponível.